Eu gosto muito de refletir a vida, apesar de ser muito extrovertida, eu gosto muito de ficar sozinha, de pensar em um espaço onde eu consigo fazer isso e que me dá uma certa paz aqui em São Paulo é o Parque do Ibirapuera. Eu gosto muitas vezes de sentar ali na grama e ficar lá só sentada, contemplando, não fazendo nada. Essa questão de não fazer nada, que é uma coisa difícil para mim por conta da rotina, então é um espaço que eu gosto de não fazer nada e que é uma forma de entrar em contato comigo de novo. No Ibirapuera eu consigo isso e também tem um outro fator, porque ali tem um museu afro-brasileiro, que é um lugar onde eu me sinto muito bem, é um lugar onde aqui em São Paulo eu consigo me sentir parte, no sentido de que ali traz um pouco da história dos meus ancestrais. Então eu aproveito muito aquele espaço para meditar, para ficar comigo mesma e ao mesmo tempo também para sempre estar nesse espaço, porque eu acho que é um espaço muito importante de memória ancestral para mim e que me faz entrar em contato com essa ancestralidade. E aí 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 E aí